Caraca, vocês viram esse gelo ali, mano? Tamanho da poça da congelada, velho. Isso é doido, velho. Apesar de hoje parecer estar um dia super ensolarado, aqui a gente chama de sol de geladeira, tá ligado? Em medicina que nós chamamos de demência, aqui a gente chama de luz de geladeira, tá ligado? Porque só ilumina, mano. Parece que você tá dentro do freezer, né? Parece que você tá dentro da geladeira, né? Nero aqui, galera. Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu tô aqui no Ironbound, né? E eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o frio, né? Como que é o frio aqui de New Jersey. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos. Já deixa o seu like maroto pra fortalecer o canal, né? E ajudar na divulgação, beleza? Esse branco... Esse branco na rua aí, galera, não é sujeira não, é sal, tá ligado? É, porque próximo final de semana vai nevar, né? Então, sábado e domingo tá previsão a tempestade de neve pra cá, né? Então, a prefeitura faz o quê, né? Eles jogam sal na rua, né? Porque aí quando a neve cai, supostamente derrete, né? Mas depende da quantidade de neve também, derrete só um pouco e depois acumula, tá ligado? Então é pra amenizar um pouco o efeito, né? Pra não ficar acumulado. Porque depois que a neve cai, ela vai compactando, né? E aí fica perigoso, por quê? Ela compactada fica mais fácil de você escorregar e tomar um belo de um tombo, né? Aqui as pessoas, elas são meio que obrigadas a tirar a neve de frente da casa, da calçada, né? Justamente por quê? Pra evitar esse tipo de acidente com as pessoas, né? Se a pessoa chegar e escorregar na frente da sua casa, ela pode processar você porque você não tirou a neve de frente da casa. Então, aqui tem essas paradas bizarras, tá ligado? A intenção hoje é tentar entrevistar alguns brasileiros e ver o que eles acham do frio daqui, né? Assim vocês também têm ideia, não só as minhas reclamações do frio, né? Vamos ver com outras pessoas também o que elas acham, né? Quanto tempo você tá aqui nos Estados Unidos? Aproximadamente em cinco meses. De onde você é do Brasil? Eu sou do Nordeste, Alagoas. Ah, que bacana, Alagoas. Lá é quente, né? É claro. Muito quente. Agora a pergunta crítica, o que você tá achando do inverno daqui? Eu até que esperava ser bem mais frio. Certo. Acho que tá, assim, é frio, né? Mas não tá aquele frio, assim, de aterrorizar. Porque, assim, no Nordeste, a gente nunca viu frio. Neve nem se fala, né? Então, assim, tá dando pra suportar, né? Então, já me falaram que janeiro e fevereiro são os piores meses. Mas até agora, também sem luva. Você chegou a Benébd? Cheguei a Benébd. E o que você achou? Ah, lindo, né? Lindo. Belíssimo. Parece que o frio é relativo, né? Tipo, cada um sente um frio diferente. Eu, por exemplo, tô sempre com frio nesse frio, né? Pra você, o frio é psicológico? É psicológico. É psicológico? Também. O que você acha do frio daqui? É muito frio ou pouco frio? Muito frio. Muito frio? Muito frio mesmo. Você é de onde lá do Brasil? Sou mineiro, em Roladarensa. Ah, de Minas. Minas Gerais. Lá em Minas não é tão frio igual aqui, né? Não, na cidade é muito calor. Você acha que é suportável o frio daqui ou, tipo, que nem, pra quem tá pensando em vir pra cá, tá ligado? Suportável é, né? Mas é... Mas é tenso pra trabalhar. É, é demais. Porque o frio aqui demora muito, né, men? Quase seis meses. É. Não é fogo. Então, pra quem trabalha fora, sofre um pouquinho. Você trabalha com o quê? Eu trabalho com táxi. Eu trabalho dentro. Menos mal. Ah, menos mal, né? Tipo, pra quem trabalha, tipo, construção... Construção, eu sou assado. Vocês viram aí, né? O frio é suportável, né? É suportável. Não é um frio que você fala, nossa, esse frio aqui eu tô de boa, tá ligado? O que vocês acham do frio daqui? Ah, gelado. É verdade. Quer dizer, às vezes é verdade. É ruim, é ruim. Mas eu prefiro o verão, velho. Porque, tipo, no frio você não pode sair muito, porque tá muito frio. E no verão você já tem mais, tipo, você pode sair pra onde quiser e tal. E no verão dá pra fazer bastante coisa. Tipo, ir na praia, cinema, sair com a namorada, vai. No frio você não sai com a namorada, então? No frio você não sai com a namorada. Puta merda, velho. No frio não aparece. Ninguém me quer. Mano, o inverno é uma merda aqui. Porque você tem que ficar usando umas 30 casacos, umas 30 calças. Ah, mas o bom do inverno é que quando... E você ainda consegue sentir frio. Você fica só no inverno depois. O bom do inverno é que quando neve a gente não tem aula. Ah, tem uma coisa boa então, né? Esse que é o bom. Caraca, eu fui perguntar sobre o frio pros estudantes ali. Acabei fazendo um vídeo sobre escola, mano. Legal que já tem outro assunto pra outro vídeo, mano. Então esse vídeo aí em breve vocês vão ver sobre como que é high school aqui em Newark. Então, gente, já tá muito frio agora, né? Vou voltar pra casa agora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já sabe. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos, beleza? Vídeo todo segunda e quarta, às 8 da noite, horário de Brasília, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo. Bye, bye. Eu ainda tô impressionado com essa poça de água aqui de janeiro. Meu Deus, escorrega muito.